Bom dia a todos, primeiramente com a proteção de Deus e Nossa Senhora, havendo número legal dos presentes, dou para aberta a presente sessão. Emenda aditiva número 3 de 2019, de 4 de novembro de 2019, ao projeto de lei número 68 de 2019, que institui o programa de recuperação fiscal Refis Trajando de Moraes 2019, do município Trajando de Moraes. Senhor presidente, o subscritor, de acordo com as normas regimentais vigentes, apresenta a emenda aditiva número 3 de 2019, ao projeto de lei número 68, que institui o programa de recuperação fiscal Refis Trajando de Moraes 2019, do município Trajando de Moraes, para acrescentar o parágrafo único do artigo 10, com a seguinte redação. Artigo 10, parágrafo único. Para as adesões de que trata o capítulo do artigo, o Poder Executivo disponibilizará postos de atendimento de itinerantes. Trajando de Moraes, 4 de novembro de 2019, Isaías. Vamos colocar em discussão, em votação, a emenda do vereador Isaías Alves Nogueira. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, unanimidade dos presentes. Após aprovada a emenda, vamos colocar aqui o projeto 068-19, que institui o programa de recuperação fiscal Refis Trajando de Moraes 2019, do município Trajando de Moraes. Colocando o projeto em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, unanimidade dos presentes. Vamos colocar aqui também agora, em votação, o projeto de lei nº 044-19, da autoria da vereadora Ada Cipriano Sereno Diniz, que dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para doação às pessoas de baixa renda e entidades beneficentes ou habitacionais do município de Trajando de Moraes. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, unanimidade dos presentes. Colocando em votação, também em discussão e votação, o projeto de lei nº 053-19, de autoria do vereador Ralf Moreira, dispõe sobre a criação de procedimentos a serem adotados pela Guarda Municipal para a formação de um profissional especializado para lidar com casos de estupro e pedofilia. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, unanimidade dos presentes. Projeto de lei nº 054-19, de autoria do vereador Ralf Moreira, proíbe a colocação de pelícolas e insufilmes nos vidros dos veículos destinados ao transporte escolar do município e das outras providências. Em discussão, em votação, aqueles... Nessa... O que o senhor fez aí, tem uma emenda da gente que era para a proibição de insufilmes e colocação de adesivo nos carros e retirado no que estava na emenda. Ou seja, tem uma coisa que foi aprovada. Não, realmente tem o vereador, mas esse projeto aqui, ele trata especificamente dos veículos destinados aos transportes escolares. A gente fez realmente essa emenda aí nos veículos da prefeitura, os oficiais da prefeitura. Porque isso daqui trata de veículos também que são contratados, terceirizados pela prefeitura. Entendeu? Então, em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 055, barra 19, de autoria do vereador Ralf Moreira, dispõe sobre a promoção da valorização dos protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados no âmbito municipal e das outras providências. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, unanimidade dos presentes. Agora, vou passar aqui ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de autoria do vereador Alvo Pereira Campos. Esse projeto é para a apresentação. Projeto de lei número 69, 2019, autoria Alvo Pereira Campos. Crie o cadastro municipal de doadores de sangue, órgãos e tecidos e medula ósseo no município de Rio Grande do Moraes e da Outras Providências. Crie o cadastro municipal de doadores de sangue, órgãos e tecidos e medula ósseo no município de Rio Grande do Moraes e da Outras Providências. Faça saber que a Câmara Municipal de Rio Grande do Moraes, por seus representantes ilegais, aprova e eu sançando o seguinte. Lei Municipal. Artigo 1º. Fica criado o cadastro de doadores voluntários de sangue, órgãos e tecidos e medula ósseo no município de Rio Grande do Moraes e R.J. Parágrafo 1º. O cadastro de doadores voluntários de sangue, órgãos e tecidos e medula ósseo de que trato o CAPOS, deverá constar o nome, endereço residencial, número de telefone, tipo sanguíneo, data de nascimento e outros dados que se fizerem necessários. Parágrafo 2º. O cadastro dos doadores será realizado nas unidades de saúde do município, bem como nas escolas da rede pública municipal, bem como no momento das inscrições para a participação de atletas em competições esportivas desenvolvidas no município de Trajando de Moraes e nos órgãos de lotação de servidores públicos municipais. Artigo 2º. A Secretaria Municipal de Saúde realizará o cadastro dos doadores voluntários de que trata esta lei, mantendo-a em parcerias com as demais secretarias municipais, devidamente atualizada, bem como promoverá campanhas de conscientização da população sobre a importância da doação de sangue, órgãos de tecidos e medula ósseo no município. Parágrafo único. Fica criada a Semana Municipal de Incentivo à Doação Voluntária de Sangue, órgãos de tecidos e medula ósseo, que ocorrerá anualmente, conforme previsão regimental, que será prevista posteriormente. Artigo 3º. O cadastro dos doadores voluntários deverá estar disponível no site da Prefeitura Municipal e divulgado em toda a rede de atendimento à saúde, onde os necessitários terão acesso. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada às exposições de contrário. Justificativa no plenário. O que é que lê a justificativa, vereador? Pode ler? Justificativa. A doação de órgãos e tecidos tem sido uma questão que vem mobilizando parte expressiva de nossa sociedade, sensibilizada com a situação que aflige milhares de pessoas que dependem do transplante para sobreviver. O transplante de órgãos pode ser a única esperança da vida ou oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam de doação. Entretanto, a carência por órgãos para transplante é grande, visto que é cada vez maior em nossa população a frequência de doenças crônicas que terminam por exigir tratamento por meio de transplante. A proposta que, ora, submetemos aos nobres pares para apreciação visa fomentar e conscientizar sobre a importância de ser um doador, incentivando os cidadãos ao cadastro municipal, assim aumentando o número de doações e, consequentemente, o aumento da probabilidade de compatibilidade para a doação. Salas das Sessões, 4 de novembro de 2019, ao Pereira Campos. Então, já apresentado esse projeto, vou encaminhar esse projeto às comissões para pareceres dos vereadores. Queria passar aqui agora também ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 113, 113, barra 19, de autoria do vereador Isaías Alves Nogueira. Ofício 113, para que o sentisse senhor prefeito municipal interceda junto ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem, para solicitar que seja realizado o reparo na RJ 162, que liga Tapera, 4 distrito de Rando de Moraes, a Frade, distrito de Macaé, na localidade de Morete, próximo à usina elétrica, onde a pista possui trecho e meia pista, pois metade da estrada está cedendo, causando perigo aos veículos que transitam nessa região, conforme pode ser verificado nas imagens anexas. O ofício será encaminhado ao Executivo. Passar aqui agora ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações da pauta do dia. Indicação 508, 2019. Autoria, vereador Ralf Moreira. Indicação ao sentir senhor prefeito municipal através do quitério municipal de obras e serviços públicos para que fosse vista a possibilidade da construção de uma arquibancada no campo de Visconde-Bé, bem como uma cabine de preferência no alto para que seja feita a transmissão dos jogos. Indicação 509, 2019. Autoria, vereadora Isis Bechara. Indicação ao sentir senhor prefeito municipal através do quitério municipal de obras e serviços públicos para que fosse disponibilizada uma máquina para desentupir o bueiro de Sordelândia na Rua da Cachoeira, aqui no distrito do município de Rio Grande de Moraes. Indicação 510, 2019. Autoria, vereador Isaías Alves Nogueira. Indico ao sentir senhor prefeito municipal através do quitério municipal de obras e serviços públicos para que tome providência quanto à água de Itapera terminando a obra que está inacabada. Solicito ainda que fosse encaminhado um fiscal de postura para verificar o uso inadequado de água para alguns moradores que estão usando de forma incorreta notificando esses moradores do quarto distrito do município de Três Ramos de Moraes. Indicação 511, 2019. Autoria, vereador Daniel Rezende. Para que o sentimento senhor prefeito municipal juntamente com o secretário de obras e serviços públicos providencie o calçamento da rua em Serra das Almas no trecho compreendido entre o cemitério e a rua principal de Serra das Almas. Terceiro distrito do Rio Grande de Moraes. As indicações serão encaminhadas ao executivo após o recebimento da resposta e encaminhamos aos novos vereadores. Nada mais havendo na pauta do dia como a gente tem feito aqui vou passar o uso da palavra aos vereadores passar aqui agora a palavra ao vereador Manel Valcir Barroso Filho Popular Tita para que faça uso da tribuna. Bom dia a todos bom dia senhor presidente bom dia vereadores bom dia a todos aqui. Eu queria agradecer para analisar o prefeito por uma bela projeto de poder a gente levar nosso trabalho à frente da casa da população muitas vezes as pessoas não podem estar aqui por causa que tem seus compromissos mas ficam sabendo de bocas. Então as pessoas tem que agora vão aprender a ouvir o que a gente está falando para não chegar atravessado no ouvido de algumas pessoas e queria também pedir o senhor seletivo o senhor prefeito como secretário de obra que pudesse dar um apoiozinho no bairro da represa com uma lixeira como eu fiz a indicação aí do guarda-reino naquela descida ali que é meio problemático coçamento da rua lá do Zé Pretinho lá em cima que é conhecido como Zé Quinha iniciasse aquilo lá que pintasse o nosso bairro que está muito tempo desleixado tem se não me engano deve ter os quase três anos que não pinta uma lixeira que se pudesse botar lá de tampas para cachorro não entornar o lixo e botasse aquele contame que deixasse para não jogar mais em túnel vou jogar direto no contame e eu vi ali ter bastante contame eu acho que aquele contame é melhor ele estar na rua espalhado do que estar no depósito porque vai ser muito útil e queria também falar aqui deixar um recado para a população que a gente trabalha assim a gente faz várias indicações várias emendas estamos aí desde o primeiro de janeiro junto com os nove vereadores que estão aqui correndo atrás do vale de alimentação porque a gente bate em cima e fala assim ah por que não aprova a gente aprova quer aprovar só que tudo que gera gasto tem que vir do executivo não do legislativo então a gente ninguém eu falo pelos nove vereadores os nove vereadores ninguém vota contra funcionário contra melhoria contra o trajano contra aumento do salário da população contra nada ao contrário só vota a favor e queria também agradecer o prefeito por algumas obras que estão feitas aí se puder dar uma emendazinha da gente para ajudar porque a população hoje critica que começa não faz tem negócio que não faz como aquela calçada que liga ali o CIEP ali do lado que aquilo ali foi para o mato já tivemos vários acidentes ali entendeu que vê-se com carinho que hoje eu sou guarda municipal estou trabalhando que esse carro da guarda não seja um carro que só fique destinado a uma pessoa a gente tem lá tem vezes que a gente recebe telefonema lá e não pode fazer o corrente porque o carro não está lá se o carro da guarda tem que ficar 24 horas na guarda entendeu a gente tem que trabalhar tem que correr atrás inclusive eu sou guarda ainda falo com meus colegas ainda eles falam mas você não é vereador você é guarda é vereador não vê isso por causa de que eu acho que aquele carro tem que atender esse motorista que está aí tudo bem que tem que atender ele é guarda mas na hora que acabou o plantão dele que passe para o outro chefe de plantão que passe para o outro aquele carro não pode ficar fazendo o que está fazendo entendeu o carro tem que atender a guarda se está atendendo a guarda com ele está atendendo agora se não tiver passe para o outro passe para o outro que inclusive nós recebemos que eu estava até ali falando ali embaixo que nós recebemos uma ligação que tinha um cavalo na pista como é que nós vamos lá a pé não pode isso aí é um descaso não estou falando mal de ninguém estou apenas criticando e o que os outros mais falam na rua é isso então seu prefeito se o senhor talvez não está sabendo estou levando essa informação para o senhor não criticando o governo de ninguém nem falando nada estou apenas passando a mensagem que sou cobrado pela rua inclusive no meu local de trabalho um abraço fico com Deus queria passar então a palavra ao vereador Alvo Pereira bom dia senhor presidente senhores vereadores ex-vereador João doutor David senhoras e senhores presentes eu gostaria de parabenizar esse projeto de iniciativa do poder executivo em relação ao parcelamento né a às vezes até algumas isenções né que podem acontecer isso é de suma importância para para a nossa população para aqueles que tem alguma dívida aqui nessa prefeitura e gostaria também é de falar um pouco sobre esse projeto que o presidente que o presidente acabou de apresentar de minha autoria em relação aos doadores de sangue órgãos e tecidos eu disse até na sessão passada que Campos fez essa mobilização e duas pessoas lá que precisavam de medulas foram encontradas dentro da própria população campista não é isso é de suma importância que isso na verdade vai ser a nível nacional e a gente sabe das dificuldades que é encontrar um doador de órgãos e tecidos mas é se a gente nunca começar a fazer um trabalho aí às vezes não vai achar né eu acho que a gente tem que dar o pontapé inicial para que a gente possa ter êxito que a gente não sabe do dia de amanhã por isso eu gostaria de contar já que o projeto foi para as comissões né e vai ser votado na próxima sessão eu nem sei se vou estar presente eu tenho um compromisso na quinta mas eu vou ver o que se dá para adiar para estar aqui presente mas eu ou até peço o presidente que nem coloque na sessão que vem se eu não estiver presente porque né é uma mas eu conto com a a aprovação de todos os edis para que a gente possa é fazer esse trabalho aqui no município né e eu não sei se posso fazer indicação verbal posso posso né entrar na outra eu gostaria também de fazer uma indicação aliás reiterar uma indicação eu já falei da passarela dali em relação ao hospital né naquela rua de lá enquanto não se faça uma estrada que se faça uma passarela para que as pessoas possam quem vem a pé lá do do nova esperança da represa não tem que dar essa volta para até chegar no hospital que se passe ali pelo 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 campo né enquanto já pedi já fiz essa indicação queria só reiterar se há possibilidade de fazer não é e e agradecer mais uma vez a o trabalho de todos nessa casa elogiar por todas as indicações que foram foram feitas né às vezes o trabalho do vereador às vezes é um pouco fica um pouco restrito a plenário aqueles que não fazem algumas ações mas a gente às vezes aqui passa por certas dificuldades em relação a fazer indicação que o projeto do vereador não pode criar despesa por isso são feitas as indicações né para que a gente possa é mostrar é esse trabalho então seu presidente eu gostaria de de agradecer a todos em relação ao as indicações e também é pedir mais uma vez né a compreensão de todos em relação a esse projeto só isso bom dia a todos vou passar a palavra agora ao vereador a vereadora Ada Cipriano Seriano Diniz que faça uso da tribuna bom dia a todos bom dia presidente todos os vereadores bom dia aos secretários municipais aí o Saulo o Tiago doutor David o ex-vereador João e todos os presentes a equipe que está aí fazendo a transmissão e a todos um bom dia eu gostaria de cumprimentar primeiramente ao a mesa diretora por esse excelente projeto que está inovando é parabenizar você presidente que está sendo um exemplo de gestor está querendo mostrar que as coisas estão mudando e através da mudança principalmente a transmissão eu tenho certeza que isso vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade a gente conta com a presença das pessoas ainda no nosso plenário embora que agora vão ter oportunidade né de assistir em casa mas a gente gostaria muito da presença de todos em nosso plenário bom eu gostaria de falar sobre o meu projeto que eu coloquei aí hoje que fala sobre o recebimento de depósitos de sobras de materiais de construção para doação de pessoas de baixa renda e entidades beneficientes ou habitacionais do município de Trajano de Moraes os materiais tais como areia, azulejos blocos cal, cimento ferro grade janelas lajotas fios condutores interruptores hidráulicos canos resistos torneiras madeiras pedras brita etc deverão ser estar em condições de reaprovitamento a secretaria de obra e serviços públicos ficará responsável pela coordenação do respectivo projeto administrando a recepção e o depósito do material doado e também diante das possibilidades acompanhando a execução ou reparo da obra oferecendo orientação técnica gratuita a secretaria municipal de habitação fará o cadastro e triage de acordo com a necessidade das pessoas e entidades eu acho muito importante isso porque dá condições das pessoas que às vezes querem fazer uma doação e não sabem como fazer e eu acho que nada melhor do que a prefeitura que está diretamente com a população carente e sabe como conduzir como orientar para que a pessoa seja bem orientada como utilizar e vai suprir a necessidade da mesma gostaria também de solicitar ao secretário de obras uma equipe para resolver a situação de água de barra do espaço temos a água nas nascentes mas não está indo para as casas então eu gostaria muito que fosse uma equipe lá para ver aonde que está o problema porque tem a água mas está tendo muita dificuldade e fico muito agradecida e gostaria também de através da secretaria de obras que estude a possibilidade de dar prosseguimento a reforma do salão de barra do espaço o citado salão necessita do térmico da reforma onde disponibilizará para serem feitas as salas de aula ampliando as turmas e consequentemente trazendo as melhorias no âmbito educacional da comunidade gostaria muito que na medida do possível claro apressasse mais essa melhoria lá desse salão para que as salas colocassem os alunos nas salas para uma melhor aprendizagem um bom dia a todos muito obrigada presidente queria convidar agora o vereador Carlos Genato Siqueira Lessa que faça uso da tribuna bom dia presidente bom dia senhores vereadores todos presentes equipe de apoio da mesma forma que a colega exaltou aqui gostaria de parabenizar o presidente por tornar e efetivar esse processo de transmissão das sessões da Câmara Municipal Transmoraes tenho certeza que será um avanço para o município e uma forma da população acompanhar o trabalho de cada vereador eleito de cada parlamentar e saber pedir ouvi-los e de fato conhecer o trabalho de cada um então gostaria do fundo do meu coração parabenizá-lo por esse trabalho que está sendo feito aqui nessa casa hoje gostaria de parabenizar também cada vereador pelos projetos apresentados há muito tempo os vereadores dessa casa apresentam projetos importantes para o município e nós temos que parabenizá-los no entanto é preciso que o Poder Executivo coloque em prática não adianta apenas termos projetos aprovados nessa casa se o Executivo não colocar em prática esses projetos são projetos benéficos para o município para a nossa sociedade então nós temos que ter um diálogo com o Executivo e um planejamento para que esses projetos de fato existam não sejam apenas teorias vou citar como exemplo um projeto de minha autoria que cuida do depósito de animais soltos em via pública de rodovias esse projeto já foi aprovado desde 2017 2018 e ainda não foi efetivado nós sabemos da dificuldade do município no entanto é um projeto barato é um projeto onde esses animais não vão colocar em risco a vida de pessoas que estão transitando por nossa cidade por nossas rodovias ontem mesmo eu vi de Visconde umas 11 horas tinham 8 8 animais nelores na rodovia na RJ Visconde Trajano então o que consiste esse projeto recolher esses animais notificar os proprietários dar ciência aos proprietários primeiro fazer uma campanha de conscientização que esses animais não podem ficar soltos em vias públicas é lógico que toda regra tem exceção por exemplo ali perto da usina nós tivemos uma queimada muitas vezes as queimadas são provocadas por terceiros e as cercas acabam caindo então vamos fazer um trabalho de conscientização primeiro notificar os proprietários que esses projetos que esses animais não podem estar soltos em vias públicas em contrapartida o executivo vai construir um local próprio para dar alimentação a esses animais e se após notificação conscientização os proprietários não tomarem providência esses animais serão objeto de multa os proprietários serão multados por cada animal solto em via pública e esse dinheiro será revertido será através revertido para o nosso município e melhorando a arrecadação do nosso município é é lógico também se esses animais ficarem em depósito e o proprietário não aparecer ou não tivermos conhecimento de quem seja o dono vai para o leilão façamos um leilão faça a venda desses animais e também será revertido salvo engano eu acho que foi colocado no projeto que esse que essa renda através desses animais que foram recolhidos e que não apareceram donos que foi feito o leilão essa renda será para estruturar a defesa civil que terá que ter parceria com a Secretaria de Agricultura certo para a realização desse projeto então eu peço ao executivo peço a todas as secretarias envolvidas nesse projeto que coloquem em prática e o que precisar da Câmara para ajudar facilitar com certeza nós faremos o que for melhor para o município essa Câmara estará presente obrigado a todos Música 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 Música